Música Fala meus queridos, aqui é o Dark e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de escape e hoje a gente vai falar sobre os coletes balísticos, tá? Houve uma mudança nesse wipe e eles mudaram, mudou completamente a forma que eles funcionam e eu vou contar para vocês, eu vou mostrar para vocês como eles funcionam Mas antes não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal Cola a nossa live lá na roxinha, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado E lá a gente faz sorteios de contas de Tarkov todos os meses, então cola lá para participar Se você tem algum amigo que não tem Tarkov, chama ele para participar também da live Tenho certeza que ele vai curtir e já vai aprendendo o game, tá? Então, basicamente, a mudança que houve nos coletes é o seguinte Os coletes agora, eles protegem a região que eles fisicamente aparecem Antigamente, eu vou até tirar aqui para ficar mais fácil para vocês verem Antigamente, se você tinha um colete que protegia tórax e estômago Independente se você tomasse tiro aqui na região de baixo Ou aqui no suvaco, aqui na lateral Eles protejam toda essa área, independente de mostrar aqui no personagem Que eles protegiam ou não Um exemplo que eu posso dar para vocês é do Sleek, tá? Você pode ver aqui que no Sleek tem várias áreas que o Sleek não cobre, tá? E antigamente, essas áreas eram protegidas mesmo mostrando que não protegia, tá? Então, se você tomasse um tiro aqui na lateral, ó, debaixo do suvaco O Sleek protegia, mesmo sem ele estar fisicamente protegendo Agora não, agora isso mudou, tá? Os escoletes só protegem o que eles mostram fisicamente o que está protegendo, tá? Então, por exemplo, no Sleek, se você tomar um tiro debaixo do braço Ou aqui nas costas, tá? Aqui no peito, deixa eu tirar a arma aqui da mão Para ficar mais fácil de vocês verem Tá melhor Se você tomar um tiro aqui em cima, no Tórax Onde não protege o Sleek É como se você tomasse um tiro sem colete, tá? Então, isso muda muito a forma que a gente vai usar os coletes Quais são os melhores coletes para a gente usar, tá? E isso mudou muito o método do jogo, tá? Inclusive, agora tem novas hitboxes, por exemplo Debaixo do braço, pescoço E agora a gente tem que escolher melhor Como a gente usa o nosso colete Quais são os melhores coletes O Sleek, por exemplo, é um colete nível 6 Que agora ficou praticamente inútil Porque tem muita parte que não fica protegida Então, já não vale a pena mais usar um colete desse Apesar de ser um colete nível 6, tá? O mesmo vale para o X-Grid, tá? É um colete que é basicamente um place carrier E ainda parece ser menor do que o Sleek, né? Você pode ver que não protege praticamente nada do seu personagem Então, você fica muito exposto Tem outros coletes, por exemplo, o Corundi Que ele protege uma área maior Porém, uma coisa que a gente tem que se atentar É o tamanho da placa, tá? Pelo que você olha aqui, você acha que ele protege tudo, né? Essa parte do Torx todo Porém, não Se você olhar no Sleek aqui Ele tem uma placa balística dentro dele E essa placa balística é a parte que tem a proteção 5, tá? Então, essa placa balística Protege mais ou menos essa área aqui de dentro, né? E só Essa área lateral aqui, ó Por exemplo Essa área de cima aqui, ó Onde é que tem esse... Esse fiozinho, fiozinho não, né? Essa strapzinha aqui que protege Aqui já não pega a placa Aqui não tem placa embaixo Então, aqui São só inserções de aramida Tá? Isso você pode olhar No colete aqui, ó Que por baixo Ele tem inserções de aramida E essas inserções, ó Ali mostra que é, ó Nível 2, tá? Então, se o tiro Mesmo pegando no peito Não pegar na placa Ele vai ter uma proteção só de nível 2, tá? O que abre muita... É... Possibilidade de você tomar Tipo, por exemplo Dois tiros no peito de M855 Que é uma munição fraca Mas passa colete nível 2 E morrer Ainda assim, entendeu? Então, tá bastante complicado agora Usar colete Porque mesmo balas De tier baixo Pode pegar em áreas Que tão com proteção fraca E... E te matar, tá? Então... E tem coletes também Que não tem essa proteção, tá? Por exemplo Eu deixei até aqui do lado Pra mostrar pra vocês O HPC Ele é só o Plate Carrier Ele só tem as placas E não tem nada de proteção Nas outras áreas E a mesma coisa Vale pro... X-Grid, tá? Já o Sleek Tem a proteção embaixo Nível 3 É um pouquinho melhor Mas ainda assim A parte dele É muito pequena Isso vale pra outros coletes, tá? EPC Também tem a placa de proteção Embaixo nível 2 Além da parte da Plate Que protege aqui O Defender Que já tem a proteção Acho que nível 3 É por baixo da Aramida Por exemplo Você dá até pra ver Que mais ou menos O formato dele, ó Essa daqui Mais ou menos É onde é que fica A placa aqui dentro Né? E aqui fora Essas partes de fora Assim São Aramida De proteção 3, tá? Então Abre muita Possibilidade De você acabar Tomando um tiro Em regiões Que você acha Que tá protegido E não tá, tá? Inclusive, ó Um Gen 4 full Você tem toda essa área Aqui descoberta Você pode tá com um colete 5 Cheio de proteção Tomar um tiro na lateral E acabar morrendo Às vezes Sem danificar O próprio colete, tá? E eu vou fazer um vídeo É... Provavelmente Eu vou sair daqui Uns dois dias Desse daqui Com a minha opinião Sobre esse sistema de colete E... E etc, tá? Uma outra parte Que veio com essa... Com essa mudança, né? De colete É... A possibilidade De você customizar O seu colete, tá, gente? Por exemplo Eu vou comprar aqui, ó Um Kiraça É um coletinho Que ele vem Com as placas nível 3, tá? O padrão dele É vir com placa nível 3 E você tem a opção De customizar esse Kiraça Você pode tirar Essa placa nível 3 E botar uma placa Nível 4 nele Por exemplo Deixa eu ver Se essa placa Cabe nele Essa daqui É uma placa nível 5, tá? Você pode ver aqui Inspecionando a placa É uma placa nível 5 E eu tenho a opção De botar essa placa No Kiraça Tá? Então se a placa For compatível Independente Do nível da placa Você pode customizar Seu colete Isso cria Em situações Até um pouco Interessantes Porque o Kiraça Todo mundo lembra Como um colete Nível 3 Se você usar Com placa nível 5 A galera nem vai ver Que tá Algumas pessoas Não vão ver Que tá com placa nível 5 Nem vai levar O teu colete Mas seu colete Tá com uma proteção Nível 5 ali Na verdade, tá? E também abre Possibilidade Pra outras coisas, tá? É... Por exemplo Vou ver se eu boto Pra eu poder tirar daqui Tinha que ter aberto espaço Antes de gravar o vídeo Né, Dark? Mas beleza Abre espaço Pra coisas interessantes Como placa nível É... 6 de cerâmica Você botar em colete Que teoricamente Seria um placa nível 4 Tá? É... Você pode ver Que o Kill Kill É nível 5 Eu posso vir aqui, ó Comprar um coletinho nível 4 Um Florazinho desse aqui Ó... O Flora tem proteção nível 4 Eu posso usar a placa nível 5 Do Kill Kill No Flora, tá? E vice-versa Você pode pegar um Kill Kill Que tá com a placa muito fraca E já botar um nível 4 Pra você usar o colete Etc Você pode usar a questão de modding Também, né? Pra ver as placas Que você tem Tá? E... Eu tenho uma placa aqui Que é uma placa nível 6, tá? Essa placa Originalmente É de um colete Que é muito raro Agora no jogo Que é aquele... Zook de 6, tá? Vou mostrar até ele Pra vocês aqui Esse coletinho aqui Esse coletinho Era um dos melhores coletes Do jogo Ele foi tirado De venda no mercado Agora você só acha Esse colete Em... Stash Tá? Você pode ver aqui Que ele tá à venda Mas você também vê Que ele tá sem placa nenhuma, tá? Então, alguns coletes Você agora tem a possibilidade De vender ali no Flee Market Mas sem as placas, tá? Então, as melhores placas Geralmente não estão à venda Essa daqui É a placa balística Daquele colete lá Que geralmente Vem naquele colete É uma placa nível 6 E você pode botar Por exemplo Essa placa Num colete Que seria 4 Então você pode customizar Né? Contanto que você tenha a placa Você pode customizar De diversas formas O colete, tá? O que você pode fazer também É você dar um Linked search, tá? Num colete E ver as placas Que você tem Pra comprar nela, tá? Deixa eu botar aqui Só pra Vendido por trader Porque você consegue Dar uma olhada, tá? Então você tem Placa 5 Pra vender No trader E placa 4 Desse modelo aqui Tá? Então sobre colete É basicamente isso, tá? O que eu recomendo Agora É o seguinte Guizada Eu vou explicar Um pouco melhor O que eu acho Desse novo sistema de colete Nesse próximo vídeo Mas colete Perdeu muito A eficácia no jogo Então não adianta Você tipo Botar o melhor colete Do jogo Botar um defender Botar um zabralo E um cara Nível baixo Com uma arma Pelada Porque tá fácil De segurar o recuo Te dar um spray Acertar duas balas PS Sei lá Num lugar Que não tem proteção Direito E te matar Então o colete Perdeu muito Mas muito mesmo A eficácia Tá? Então o que eu recomendo Usem coletes intermediários Tá ligado? Você pode usar um flora Desse aqui Com placa balística 5 Na frente Ou até mesmo 4 Você pode usar Um kirasa Que é nível 3 Comprar uma Comprar uma placa Balística 4 E usar ele E eu recomendo Vocês usarem Coletes que geralmente Tem essa proteçãozinha No pescoço Tá? Por quê? Porque essa proteçãozinha No pescoço É do colete Mas ele protege A hitbox Da cabeça Tá? Quando você toma Atirando no pescoço Tira a vida Da cabeça Então É um lugar Que você tem Menos vida E apesar De essa proteçãozinha Ser só nível 3 Não Nível 2 Ela as vezes Pode segurar Um pellet De uma bala De 12 De scav E etc Tá? Então tente usar Coletes Que tem essa proteçãozinha Aqui De pescoço Pode ser Que te salve Algumas vezes Não conte Muito com isso Mas Tá aí Uma opçãozinha A mais Tá? Usa esse colete Florazinho Usa um corundi O corundi Tem proteção 5 É baratinho Eu tô Apesar de não ter proteção No pescoço Eu tô Comprando bastante Defender Tá? Porque o defender Tem aramida nível 3 E as proteções Nível 5 Tá? Então é um colete Relativamente bom Apesar de não ter Tanta proteção No pescoço E é basicamente Isso Tá gente? Infelizmente Esses plate carriers Que não tem muita proteção Na lateral Tá complicado de usar Porque é muita pouca proteção HPC Eu nem boto no peito Mais isso daqui Ex-grid Sleek Eu já não gostava muito Sleek Antigamente Agora É praticamente Inviável Usar um colete Caro E ineficaz Então é isso Gurizada Vamos ficar por aqui Por esse vídeo Espero que vocês tenham entendido Se ficou alguma dúvida Deixa aqui embaixo Nos nossos comentários Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal Muito obrigado Valeu Falou Tchau 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 Obrigado.